Rio Química, a economia pertinho de você, com qualidade, preço bom e facilidade. Vendendo pra toda a região, pra sua casa também, pra suas empresas. Aqui você vai encontrar tudo. Aqui tem produtos diretamente da fábrica, tudo em limpeza. Desde a limpeza pesada até a limpeza leve. Tem também produtos de higiene, tem a linha de cosméticos. Tá procurando produtos de piscinas, isso mesmo. Aqui você vai encontrar por preços inacreditáveis. Às vezes você roda por aí, vem fazer um orçamento aqui na Rio Química. Também a linha automotiva. Se você gosta de cuidar muito do seu carro, aqui você tem a cera. Aqui você tem produtos para limpeza do seu carro. E com muita qualidade e preço bom. Porque quem fabrica, consegue vender muito mais barato. Álcool em gel, todo mundo precisa ter. Na loja, no escritório, em casa. Aqui você encontra. Tem também protetores solares, autorizado pela Anvisa. Um dos produtos mais vendidos atualmente. E ainda entrega grátis. Aqui é a Avenida de Mirapuera 1345. Marca o telefone 3621 1020. Rio Química, a economia pertinho de você. Passa aqui.